Sou o professor Juliano Ramos, do CAIC, Jardim Nacional e Nassau. Participamos agora da Liga Nacional Adulto, em Arujá, São Paulo, dia 15 ao dia 20. E conquistamos o sexto lugar da Liga Nacional, a competição mais importante da cooperação brasileira de handball, na categoria adulto. Estou contente com o resultado, porém gostaria de justificar entre os três melhores, mas estou contente, contente porque está votando as melhores equipes do Brasil, onde são equipes com mais estrutura, equipes onde são financeiramente mais ícone, onde pagam seus atletas, nós somos a equipe universitária, certo? Então estou feliz com esse resultado. Ficou um mochão de querer mais, né? A gente, a nossa primeira, nós estávamos contando em classificar em primeiro ou em segundo, mas infelizmente nós perdemos logo na primeira partida, que não era para acontecer, erramos muito, não jogamos bem, e acabou atrapalhando o nosso projeto, o nosso planejamento. Conseguimos a classificação, porém, pregamos na quarta-final Pinheiros, uma das equipes mais tradicionais, mais estruturadas do Brasil. Foi um jogo de igual para igual, conseguimos vencer o primeiro tempo, mas não tinha perna suficiente para fazer a troca de atletas, para manter o mesmo nível, e acabamos sendo superados por eles. Jogamos pau a pau com todas as equipes adversárias, ganhamos desse ano do Corinthians, foi muito difícil, mas ganhamos do Corinthians na disputa do quinto e sexto, e perdemos para o Univaldo na disputa do sexto, na prorrogação. Então foi um jogo bastante disputado, onde mostramos a nossa grande força. Infelizmente, nós pecamos, porque não temos uma banca altura de substituir, descansar algum atleta e manter o mesmo nível, onde foi o nosso erro, tá certo? Mas foi muito bom, estou muito satisfeito, mas poderíamos mais. Foi muito... detalhes, pequenos detalhes fizeram com que a gente não ficasse entre os quatro lugares, mas ficou a experiência da próxima competição. Infelizmente, não foi coroado a Liga Nacional devido ao Covid, nós estávamos cientes disso, né? E foi uma pena, foi uma pena, porque estava tendo um grande espetáculo, muita divulgação, muito bons jogos, jogos de alto nível transmitidos pela TVM Esporte, então foi muito bom, muito legal. Certo? Aguardar agora a confederação, para ver a decisão do terceiro e quarta, a decisão da final, para terminar a Liga. Bem como nós já estamos de recesso, esperando para o ano que vem, saber como é que vai ficar essa pandemia, e o calendário nacional da confederação e da Federação Piauiense, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço a todos.